A nossa mente pode ficar intoxicada com informações em excesso, pensamentos negativos, notícias trágicas, a zoeira das redes sociais, ruminação de fatos passados, preocupações com o futuro. Então, neste episódio, nós vamos conhecer o que a neurociência descobriu sobre o silêncio como recurso para um detox mental. Nós precisamos aprender a valorizar e criar diferentes formas de silêncio em momentos do dia. Olha, isso se torna cada vez mais necessário na nossa vida, viu? Bom, eu sou Regina Gianetti e lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior e ajuda você a se entender melhor. E se você gostar do que vai ouvir aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. O nosso corpo pode sofrer uma intoxicação por algo que nós ingerimos, inalamos, por algo que entra em contato com a nossa pele. E aí nós precisamos desintoxicar o corpo, fazer um detox, como se costuma dizer. Bom, me ocorreu que o mesmo pode se aplicar à nossa mente. A mente também pode ficar intoxicada e também pode precisar de um detox. Aí, para validar essa ideia, eu perguntei aos ouvintes que me acompanham nas redes sociais, o que, então, intoxicaria a mente? E vou fazer aqui um apanhado das respostas. Estas são as que se repetiram mais. O que intoxica mais a mente são pensamentos negativos, informações em excesso, notícias trágicas todos os dias, redes sociais com todas as suas tretas, cancelamentos, comparações, pessimismo, ruminação de fatos passados, preocupações com o futuro, excesso de estímulos visuais e sonoros, pensamentos de autocrítica, sentimentos difíceis como medo, mágoa, culpa, raiva e satisfação. Foram bastante mencionados também os relacionamentos com pessoas críticas, agressivas, problemáticas ou que vivem reclamando. Seriam os relacionamentos tóxicos, que merecem um tratamento à parte. Num episódio futuro, a gente fala sobre isso. A intoxicação mental de que a gente vai tratar aqui é aquela provocada por dois tipos de estímulos. Os externos, que vêm do mundo à nossa volta, toda essa massa de informações, ruídos, conflitos, negatividade, agitação, em que nós estamos mergulhados e que polui a mente. E os estímulos internos, que são os nossos próprios pensamentos, sensações e sentimentos também. Existe um recurso muito eficaz para lidar com esses fatores e promover um detox mental, que é o silêncio. Pois é, o silêncio que a gente precisa aprender a valorizar e criar em momentos do nosso dia. Olha, isso se torna cada vez mais necessário na nossa vida, viu? Nós somos impactados por uma brutal carga de estímulos internos e externos que podem nos adoecer mentalmente e fisicamente. Eu trago aqui duas fontes muito especiais para nos guiar nesse detox mental. A primeira é um saudoso monge budista vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que faleceu recentemente. Entre as dezenas de obras que ele nos deixou, está o livro Silêncio, O Poder da Quietude em um Mundo Barulhento. Nesse livro, o Thay, como ele era chamado, fala do silêncio numa perspectiva psicológica e filosófica também. A segunda fonte é o neurocientista francês Michel Levan-Cuyen, autor do livro Cérebro e Silêncio. Esse é o título da versão digital em espanhol, que foi a que eu li. Por enquanto, é a mais acessível para nós. A obra original dele em francês ainda não tem uma tradução para o português. O Michel fala da importância do silêncio como cientista e por experiência própria. Por motivos de saúde, ele foi obrigado a fazer como que um retiro de silêncio, o que foi muito desafiador no início. Mas com o passado dos dias, do tempo, se aquietar foi ficando cada vez mais fácil. e também se mostrou muito benéfico para ele. E aí, depois de recuperado, o Michel resolveu estudar os efeitos do silêncio no cérebro. Bom, eu não me surpreenderia que algo dentro de você tenha se remexido com a ideia de cultivar o silêncio na sua vida. Porque os padrões do nosso mundo, para os padrões do nosso mundo, isso parece inviável. e para muitos de nós, a ideia pode trazer até um certo estranhamento ou mesmo um desconforto, pelos motivos que nós vamos explorar aqui, tá? Mas, como você vai ver, o silêncio, nas suas variadas formas, é o que nos permite desintoxicar a mente e tirar um pouco desse ruído todo. No silêncio, nós encontramos coisas que nós estamos buscando fora de nós e que, na verdade, estão dentro de nós, que são a conexão, a sabedoria e a paz. Certa manhã, o Michel Levan Kuyen despertou com todo o lado direito do pescoço e do rosto paralisado. Ele não conseguia falar, a boca estava retorcida, e a primeira ideia que lhe veio à mente é que ele estava ou havia sofrido um AVC. Por seu alívio, não era um AVC, mas uma lesão do músculo facial, um problema curável, felizmente, e que muito provavelmente estava relacionado ao estresse crônico. Ele conta que vivia a 200 por hora, trabalhando em inúmeros projetos, com uma atividade mental intensa e muitas preocupações. Agora, para o seu desalento, os médicos foram, assim, taxativos. Ele deveria ficar de repouso, num repouso absoluto em casa por algumas semanas, sem trabalhar, sem se conectar, sem agitação mental de espécie alguma. E, como ele também não podia falar, o resultado disso tudo era ficar em silêncio. Os primeiros dias foram muito difíceis. Ele passou horas diante do espelho, tentando, em vão, mover os músculos da face que estavam paralisados. O Michel, ele se sentia impotente, se culpava por estar inativo e pensava obsessivamente em sair daquela situação. Ele diz que nunca se sentiu tão vazio. Bom, a partir da segunda semana, começou a ficar mais fácil para o Michel lidar com a falta de atividade. Na verdade, ele não tinha alternativa, se não se conformar com a situação. Então, a sua mente, aos poucos, foi se acalmando. E não é que ele começou a gostar de ficar em silêncio? No livro, ele conta assim, eu me entrego ao devaneio, a vagabundagem mental e a contemplação da natureza. Recupero o tempo de respirar e afugentar os pensamentos negativos em que meu cérebro estava atolado. Com a sua observação de cientista, ele constatou que a inatividade e o silêncio tiveram um efeito reparador para a sua saúde. O corpo eliminou todo aquele estresse acumulado. Recuperou a sua energia e, no final de quatro semanas, o Michel já podia mover os músculos de todo lado direito da face e falar quase que normalmente. A recuperação completa ainda iria levar assim algumas semanas. Ele conta que o seu espírito cartesiano de neurocientista não lhe permitia afirmar que o silêncio foi o único responsável pela sua reabilitação. Afinal, ele também tomou medicamentos. Mas o fato é que ficou muito impressionado com essa experiência, muito cheio de perguntas. E assim que ele retornou ao trabalho, ele criou um projeto para investigar o que acontecia no cérebro quando nós nos mantemos em silêncio. Em silêncio e repouso. ele começou então uma pesquisa que seria inédita porque, segundo Michel, o que a neurociência sempre se interessou por fazer foi em estudar o cérebro em plena atividade e só considerava melhorar o desempenho cerebral com ainda mais atividades e estímulos, levando então para além dos seus limites. O Michel diz assim, hoje os neurobiólogos começam a entender que nem sempre isso é adequado. Por paradoxal que possa parecer, para melhorar o funcionamento do cérebro, às vezes é melhor fazer menos. O que por fim a ciência constatou é que o silêncio é o melhor antídoto para o modo de vida hiperativo, estressante e ansiogênico da sociedade moderna. O silêncio é realmente um detox mental e não só mental, também emocional e físico. no seu livro Michel Levan Cuyen fala em oito tipos de silêncio e o primeiro que ele apresenta é o silêncio corporal que consiste em aquietar o nosso corpo, suspender a atividade por algum tempo. bom, aqui entra um aspecto do nosso comportamento do qual a gente precisa estar plenamente consciente, tá? Porque, do contrário, a gente talvez não se permita nem experimentar o silêncio em momentos da nossa vida. É um aspecto que tem a ver não só com o silêncio corporal, mas, na verdade, com toda a forma de silêncio que a gente vai explorar mais adiante. A questão é a seguinte, é que nós nos mantemos o tempo todo ativos. Isso é automático em nós, é o nosso modo padrão de ser. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa, falando, escutando, lendo, no mínimo, pensando alguma coisa, ininterruptamente, exceto quando nós dormimos, claro. e porque o nosso modo padrão é o da atividade constante, ficar sem nenhuma atividade, sem ter com o que nos ocupar, isso é incômodo, até mesmo insuportável para algumas pessoas. Para exemplificar a que ponto isso chega, o Michel relata uma experiência realizada em 2014 na Universidade de Virginia, nos Estados Unidos. Nesse experimento, os participantes precisavam ficar sozinhos numa sala de 6 a 15 minutos. Veja bem, de 6 a 15 minutos. É um cômodo vazio, silencioso, sem celular, sem TV, sem algo para ler, sem nada com o que se ocupar. Metade dos participantes declararam que esse teste havia sido difícil e desagradável. Pois bem, aí eles foram numa segunda vez ao cômodo vazio e dessa vez foi dado para eles algo para fazer. Se eles quisessem, eles poderiam dar neles mesmos uma descarga elétrica em um ponto do seu corpo. Era uma descarga baixa, claro, nada que pudesse eletrocutar alguém, mas ainda assim era um tanto incômodo, um choquinho. Bom, resultado, 67% dos homens e 25% das mulheres experimentaram se dar um choquinho. E com que propósito fizeram isso? Se dar um choquinho. Eles responderam, não tinha mais nada para fazer. É louco isso. Antes de sofrer, do que ficar entediado, ironiza o Michel. E por que é tão insuportável ficar inativo por algum tempo? A que é que se deve essa inquietação por fazer alguma coisa? Ele vai questionar. Bom, entre outros fatores, isso tem muito a ver com o imperativo da produtividade que marca os nossos tempos. Eu venho reiteradamente fazendo referência a isso nos episódios do autoconsciente. em vários deles eu já abordei nuances dessa questão. Vou deixar uma sugestão aqui de playlist na descrição desse episódio. Depois você vai ver. Mas, enfim, no contexto em que a gente vive hoje, ser produtivo é uma questão de sobrevivência. Nós entendemos que não podemos parar de trabalhar, de nos atualizar, de nos informar, de nos aprimorar. De acordo com o neurocientista, nós consideramos a ação como um elemento indispensável à nossa vida, autoestima e à nossa autorealização. É algo que nós queremos muito, nos sentir produtivos, ativos, efetivos. Então, se é assim, nos permitir uma pausa seria quase que uma confissão de fraqueza. Desconectar-se, então, seria uma temeridade. Tirar um tempo, então, de inatividade e silêncio seria correr o risco de nos sentirmos incapazes, inúteis e inexistentes aos olhos dos outros. Ele lembra também que a nossa inquietação é muito estimulada pela tecnologia que nos insere no mundo em que tem muita coisa acontecendo. E isso gera uma ansiedade por acompanhar o que está acontecendo nos sites de notícias, nos grupos de mensagens, nas redes sociais. não é? Nós acessamos os nossos smartphones incontáveis vezes ao longo do dia. Os mecanismos neurológicos que nos levam a checar o celular frequentemente e criam ansiedade quando somos impedidos de fazer isso, eles são os mesmos que estão, os mesmos mecanismos associados ao vício. Isso cria uma situação contraditória, diz o neurocientista. para aliviar a ânsia de saber o que está acontecendo e ter um pouco de paz, nós somos levados a ser ainda mais ativos, quando na verdade o que a gente deveria fazer é simplesmente parar. O Michel aponta ainda uma razão mais profunda para a nossa hiperatividade, uma possível sensação de vazio que nós procuramos preencher nos ocupando e entretendo o tempo todo. E a respeito disso, ele cita palavras do filósofo francês Blaise Pascal do século XVII. Nada é tão intolerável para o homem quanto estar em pleno repouso, sem paixão, sem ocupações, sem divertimentos, sem aplicação. Ele então sente o seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Quem também fala de vazio é o Titinyat Han. Nós vamos explorar o livro dele na segunda parte desse episódio. Mas cabe aqui um encaixe com o que ele diz sobre o assunto. O Thay observa que nós estamos o tempo todo fazendo ou consumindo alguma coisa. Textos, música, rádio, televisão ou até mesmo os pensamentos, que é para ocupar esse nosso vazio interior. Ele observa que muitas pessoas têm medo de se deparar com a sensação de vazio ou outras também que nós procuramos encobrir nos ocupando o tempo todo, como sensações de falta de alguma coisa, da inquietação, de isolamento ou desamor. O Thay diz assim, algumas dessas sensações são muito antigas e convivem conosco desde sempre, permanecendo por trás de tudo que fazemos ou pensamos. O excesso de estímulos facilita a distração do que sentimos. Bem, nós vamos aprofundar essa questão do vazio interior no próximo episódio, tá? A gente volta agora aos aspectos mais práticos do Detox Mental. Entre os tipos de silêncio que o Michel Levan Cuyen fala no seu livro, nós vamos aqui explorar aqueles essenciais e eu começo pelo silêncio acústico, que consiste em nos afastar dos ambientes com muito ruído. A maioria de nós, brasileiros, vivem em zonas urbanas, né? 85% da população. E da população que habita as zonas urbanas, a grande maioria vive em cidades, grandes cidades, cidades médias, em geral, movimentadas e barulhentas, com carros, ônibus, caminhões por todo lado, buzinas, sirenes, construções, centros comerciais, é uma barulheira, indústrias. É uma poluição sonora, gente, com a qual nós até nos acostumamos, mas que nem por isso deixa de nos afetar. boa parte do estresse dos moradores das grandes cidades se deve aos ruídos ambientais, que também provocam a fadiga mental, irritabilidade, dificuldade de concentração e um sono de má qualidade. Eu hoje percebo nitidamente os efeitos da poluição sonora. Eu nasci na cidade de São Paulo, morei lá a maior parte da minha vida, até me mudar para o interior há quase 20 anos. onde eu moro é sossegado na maior parte do tempo. Dá para escutar o vento, os pássaros cantando, até a voz das pessoas que passam conversando na rua. Agora, quando eu vou a São Paulo por algum motivo, eu noto um ruído de fundo constante na cidade, sabe? Sob os picos sonoros de um ônibus que acelera, uma britadeira que fura o asfalto, um avião que passa, tem uma massa de barulhos que nunca cessa. Eu sei que quando eu chego de lá e desligo o carro na garagem de casa, olha, eu sinto até um alívio. Bom, algo que a gente faz para driblar a poluição sonora é escutar música, não é? Com fones de ouvido e aí o volume precisa ser um tanto mais elevado, que é para abafar os ruídos externos. Mas como alerta o Michel, isso é meio que trocar seis por meia dúzia, tá? Com os fones de ouvido, o nosso cérebro está de qualquer forma recebendo estímulos sonoros, mesmo que sejam mais agradáveis do que os barulhos do ambiente. E tem mais essa, viu? Escutar música num volume que abafe essa barulheira é danoso para a nossa audição. Escutar música por várias horas diárias num volume acima de 80 decibéis, que é o nível de ruído de uma rua movimentada, por exemplo, isso lesiona as células do ouvido interno. E essas lesões, elas são irreversíveis, tá? Com o tempo, provocam perda da capacidade auditiva. Então, se a intenção é fazer um detox mental, o silêncio acústico precisa ser tomado ao pé da letra. A gente deve buscar ambientes silenciosos sempre que possível. Se estamos em casa, por exemplo, podemos passar um tempo em algum cômodo mais resguardado dos ruídos. E claro, sem aparelhos eletrônicos ligados, né? TV, rádio, celular tocando podcast, nada dessas coisas, tá? Existem sons ambientais benéficos para o ser humano? Sim, os da natureza, como o farfalhar das folhas ao vento, os sons de um riacho, o canto dos pássaros. Perceber esses sons num passeio no bosque e pode ser o bosque de um parque na cidade, isso tem um efeito relaxante. Diminui a pressão arterial e traz uma sensação de bem-estar. E como é o cérebro que produz a sensação de bem-estar, você pode ter certeza, tá? O detox mental tá acontecendo. Outro modo de silêncio proposto pelo neurocientista é o visual. E olha, eu fiquei surpresa com o peso que isso pode ter para efeito de detox mental. Se estima que a capacidade de resolução dos nossos olhos, dos olhos humanos, seja de 126 megapixels. Isso é o dobro da resolução das câmeras de celular mais avançadas, pelo menos das que existem hoje, quando eu tô gravando aqui. Para interpretar tamanha quantidade de informação captada pelos olhos, o cérebro utiliza nada menos do que 85% do córtex, que é uma camada especialmente dedicada às funções cognitivas. Agora, considere quantas horas por dia nós passamos diante de uma tela de celular, de computador, de TV. Seriam seis horas, oito horas, mais do que isso? Bom, não precisa dizer mais nada, né? A carga de estímulos que o cérebro recebe por meio da visão é mover dose. não admira que a gente sinta a fadiga mental no final de um dia de trabalho, com os olhos grudados nessas telinhas. O cérebro tá saturado de informação e a grande ironia é que nós vamos descansar vendo séries na TV, né? Segundo Michel, manter então os olhos fechados por alguns minutos diminui drasticamente o fluxo de informação para o cérebro, que pode então ter uma redução da sua atividade. as ondas cerebrais desaceleram e a frequência elétrica do órgão diminui como um todo, favorecendo então o estado de sutil relaxamento. O detalhe que faz a diferença aqui é bloquear não só a visão mas também a claridade, tá? Os olhos precisam ficar numa escuridão total. Eu cubro os olhos com uma máscara facial preta de malha bem macia daquelas mesmas que a gente começou a usar na pandemia, sabe? É bem mais confortável que o tapa-olhos tradicional. No início a gente talvez ainda veja algumas manchas ou pontos brilhantes no campo visual isso é um efeito residual das imagens que os olhos estavam captando até então. Mas com o passar dos minutos nós mergulhamos na escuridão. Então ficar de 10 a 15 minutos deitados com os olhos cobertos é muito restaurador. Nós podemos também nos entregar ao silêncio corporal que consiste em aquietar o corpo. O nosso físico ele padece muito com tudo aquilo que nós reconhecemos que intoxica a nossa mente. Os pensamentos negativos e ansiosos, as ruminações, o excesso de informação e ruídos, as notícias ruins, a zoeira das redes sociais, os excessos de atividades que a gente impõe a si mesma. Todo estresse, ansiedade, as tensões e agitação que nós sentimos se transfere para o corpo, contrai os músculos e chega até mesmo a inflamar os nervos como aconteceu com o Michel. Fora isso, o corpo fica literalmente intoxicado pelo excesso de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol que nos deixam irritadiços, prejudicam a qualidade do sono, alteram os padrões do fluxo sanguíneo, podendo causar enxaquecas e eu poderia ainda listar muitos outros efeitos indesejáveis para a saúde, mas nós vamos ficar por aqui. Em vista disso, faz todo sentido a gente ter momentos de silêncio corporal. E como é que se faz isso? Nos permitindo parar por alguns minutos, sentar ou deitar confortablemente e respirar com calma profundamente, sentindo a respiração no abdômen. Atenção aqui, sentindo a respiração. Sentindo o abdômen expandir na inspiração e relaxar na expiração. Muito bem. Que efeitos dessa prática a neurociência constatou? O Michel cita um que é muito importante, que é a ativação do sistema nervoso parasimpático, que tem como função acalmar o corpo e a mente. se o sistema simpático é aquele que gera as reações de estresse e de ansiedade, as alterações fisiológicas, aquele mal-estar todo, o parasimpático bota uma ordem na casa, faz o organismo voltar à normalidade. O corpo relaxa. E olha, esse exercício para aquitar o corpo acalma também a mente. No instante em que nós sentimos a respiração, o nosso cérebro opera no modo experiência direta. E nesse modo, os pensamentos momentaneamente silenciam. Aqueles pensamentos negativos, de preocupação, de aflição, de ruminação, de acontecimentos que nos intoxicam e alimentam os estados de estresse e ansiedade, eles cessam por instantes. Dali a pouco, eles retornam, porque os nossos pensamentos são insistentes mesmo. E aí é só voltar a sentir a respiração, continuar fazendo assim por 3, 5, 10 minutos, quantos a gente puder. Você que acompanha esse podcast já me ouviu falar várias vezes nisso. É uma prática de mindfulness simplesmente. Bom, por fim, nós temos o silêncio atencional, que favorece o detox do cérebro no sentido literal da palavra. Concentrar-se em uma tarefa ou prestar atenção em algo são capacidades do cérebro que consomem muita energia. Energia que as células cerebrais, os neurônios, obtêm a partir da glicose que circula no sangue. Nesse processo de queima da glicose, digamos assim, sobram resíduos, resíduos moleculares, uma espécie de lixo que o cérebro precisa descartar. E para isso, ele tem uma rede de drenagem que recolhe os resíduos e joga na corrente sanguínea. Magnífico isso tudo. Eu fico maravilhada com a perfeição desse nosso corpo, que é divino. Magnífico. Mas enfim, esse mecanismo de descarte de resíduos ocorre em períodos de repouso do cérebro, principalmente quando a gente dorme, mas não só quando nós dormimos. Momentos de silêncio atencional durante o dia também são aproveitados para esse descarte. Bom, e como se faz então o silêncio atencional? Dando uma pausa nas tarefas em que a gente usa o raciocínio e a atenção, como ler, escrever, falar, analisar. Agora não se faz pausa atencional checando mensagens no celular nem vendo vídeos. Isso pode nos distrair do trabalho, mas requer o uso dos nossos recursos cognitivos de qualquer maneira. Um momento de silêncio atencional, segundo Michel, é um momento de não pensar, de ficar à toa. Ele não menciona um tempo, fala apenas em alguns minutos, talvez uns cinco, um pouco mais. Eu vou esticar as pernas, dar uma volta no jardim, fazer carinho aos meus cachorros, ou me sentar um pouco ao sol. Poderia também fechar os olhos e ficar em silêncio, apenas sentindo o corpo relaxar. Eu sempre que sinto o meu rendimento cair, eu dou uma paradinha para descansar na minha cabeça. E quando eu retorno ao trabalho, o raciocínio flui melhor. Bom, eu agora convido você a experimentar essas formas de silêncio que nós exploramos aqui. O acústico, o visual, o corporal e o atencional. Experimente, se observe, perceba-se mesmo nessa rara experiência na nossa vida que é a quietude. Diz o Thich Nhat Han no seu livro. Se você puder separar alguns minutos para si, para acalmar o corpo, suas sensações e a sua percepção, a alegria se torna possível. A alegria da calma verdadeira se transforma em um alimento diário e curativo. Que você esteja bem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.